E no Distrito Federal, a Educação Adventista criou um projeto para reforçar o criacionismo em sala de aula. A Rede Educacional Adventista é conhecida por transmitir valores cristãos a seus alunos. Por esse motivo, também ensina o criacionismo em sala de aula. Durante o semestre, seis escolas do Distrito Federal e região estiveram envolvidas em atividades relacionadas ao assunto. O que para muitos pode ser polêmico, para a Educação Adventista é uma verdade absoluta. É um projeto de formação na mente dos jovens da teoria criacionista. Onde eles fazem as análises, onde eles estudam também a teoria evolucionista, mas onde eles aprendem a confiar em Deus como seu criador. E esse projeto é desenvolvido pedagogicamente na escola, por feiras, por fóruns, por debates, por palestras com a sociedade criacionista. Como instituição cristã, acreditamos em Deus criador e isso é o que nós passamos para os nossos alunos. E este ano nós trouxemos o tema de Eles Criam em Deus, provando que cientistas renomados acreditavam em Deus. Nas feiras criacionistas, os alunos puderam transmitir o que aprenderam sobre grandes personalidades da história mundial, que também acreditavam na criação. Esse projeto tem ajudado a entender que a ciência e a religião podem andar juntas. E tem me ajudado bastante a conseguir ter bases científicas para provar o que eu acredito. É super importante a gente ter esse projeto, porque assim a gente pode embasar a nossa fé e tudo aquilo que a gente estuda no criacionismo. E ver que tudo é perfeito e foi tudo criado por Deus. Os estudos realizados durante o semestre culminaram em um congresso criacionista realizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Brasília. Cerca de mil alunos, professores interessados estiveram reunidos para aprender um pouco mais sobre argumentos que comprovam a criação de Deus. O pastor Rodrigo Silva, palestrante do evento, tem formação em filosofia e doutorado nas áreas de teologia e arqueologia. A experiência nos três campos do conhecimento, que muitas vezes divergem entre si, o ajudou a crer ainda mais no criacionismo. Deus não é um elemento de laboratório que eu possa provar através de um tubo de ensaio, de um microscópio. Mas quando eu examino a natureza, quando a natureza é objeto da minha pesquisa, ali existem sim muitas claras evidências de que temos um Criador, que tudo isso não pode ser fruto do acaso. E no norte do Pará, a sede administrativa da Igreja Adventista lançou o projeto Discipulador QS1. Mais de 37 mil fiéis abraçaram um novo estilo de vida. Jackson França mostra como funciona esse movimento. O processo Discipulador Quero Salvar Um está dividido em três partes. A primeira é a amizade. Cada membro é desafiado a fortalecer os vínculos de amizade. A segunda é o ensino bíblico. Nessa parte, cada membro é desafiado a ser um discipulador e ensinar a Bíblia semanalmente, acompanhando o discípulo aprendiz nas reuniões de pequenos grupos e programas sociais da Igreja. A terceira parte do processo Discipulador QS1 é a integração e capacitação. E não termina no batismo, com o acompanhamento do discipulador, o discípulo aprendiz é motivado às seguintes atividades. Ao cumprir essas atividades, ele será investido em uma cerimônia de transição na Igreja local e deixará de ser discípulo aprendiz e se tornará um discipulador e multiplicará o número de membros ativos na Igreja. O projeto tem apenas oito meses que foi implantado aqui na região norte do Pará. Apesar do pouco tempo, a celebração para comemorar o sucesso desse novo estilo de vida já aconteceu. Recentemente, mais de mil batismos ocorreram nesta região do país, mas a maioria foi produto direto da estratégia de discipulado entre os membros, que segundo eles, significa cada um salvando um. A amizade veio e a gente conseguiu reconquistar ele pela graça de Deus. Tem percebido que esse movimento é um movimento realmente incendiário de salvação e de missão. Queremos salvar um. Se todos nós salvarmos mais um, a Igreja dobrará em um ano. Já pensou nisso? É um milagre de Deus. Estamos muito felizes e esperamos que isso se multiplie cada vez mais. Um sonho de transformar esse projeto que vem de Deus para salvar uma pessoa. E eu trouxe o Marcos, mas o Marcos não veio sozinho. Eu estou vindo aqui junto com a minha família e tivemos o privilégio de participar do batismo. Esperamos poder participar também, trazendo pessoas para se batizarem também e fazerem parte do rebanho de Cristo. A minha mensagem é de gratidão a Deus, aos pastores, aos líderes, os anciãos das igrejas e aos milhares de membros que participaram do processo, sendo um discipulador QS1. Os resultados têm sido bem positivos quando observamos o número de pessoas engajadas no processo. Amizade, ensino, integração e capacitação. E agora nós vamos para a Silver Spring, nos Estados Unidos, falar com o pastor Williams Costa Júnior. E olha só, Leite, as notícias dessa semana estão realmente impressionantes, viu? Tudo bem, pastor? Olá, Suzane, André e amigos telespectadores. Hoje a ANN traz notícias mais do que especiais da Igreja Adventista do sétimo dia em nível mundial. A primeira informação é sobre o maior batismo da história da Igreja Adventista do sétimo dia e um dos maiores de todos os tempos. Esse batismo aconteceu em Ruanda, quando em apenas um dia, mais de 97 mil pessoas entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas por imersão. Elas participaram de uma campanha de duas semanas realizada a nível nacional. Foram cerca de 2.200 séries evangelísticas com batismos adicionais que devem superar, de forma geral, a marca de 100 mil pessoas batizadas. Os esforços fazem parte do projeto Total Member Involvement, Envolvimento Total dos Membros, que é uma iniciativa da sede mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. Total Member Involvement é uma iniciativa que encoraja os fiéis a encontrar formas diferentes de compartilhar o Evangelho. Contudo, apesar do forte comprometimento dos fiéis em Ruanda, os organizadores dão os créditos do histórico batismo ao poder do Espírito Santo. Entre os que lideraram o batismo estava o presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Teddy Wilson, e sua esposa Nancy. Acompanhe o depoimento de quem participou. Esta é uma experiência nova para mim. Eu nunca havia pregado em uma série evangelística. E esta é uma ocasião de muita alegria, ao ver estas pessoas que vêm todas as noites e que têm sido tocadas pela verdade das Escrituras e pela mensagem do Evangelho. E a resposta tem sido tão incrível. Hoje eu me sinto assombrada quando vejo o que o poder de Deus pode fazer na vida das pessoas. Eu dou graças a Deus pelo número de fiéis que seguirá alimentando e cuidando destes novos cristãos. Eu me sinto encantada ao ver o que Deus pode fazer quando a Igreja inteira trabalha em conjunto. As pessoas estão respondendo a mensagem de esperança. Estamos abarcando o que chamamos de séries do Apocalipse, algo que muitas pessoas nunca tinham escutado antes. É uma experiência incrível quando mostramos profecias relacionadas ao tempo em que vivemos. não tenho nenhuma dúvida de que verdadeiramente a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Bem, permanecemos em Ruanda. Como parte do projeto Envolvimento Total dos Membros, os Adventistas foram além de estudar a Bíblia com amigos e vizinhos. Eles doaram dinheiro para a compra de alimento, reconstruíram casas, pavimentaram ruas e visitaram doentes. E ainda, concederam cuidados gratuitos de saúde. Os detalhes você vê a seguir. Meu nome é Dr. Mark Rabineza. Meu nome é Dr. Mark Rabineza e, através do Programa Envolvimento Total dos Membros, nós temos concedido atendimento médico gratuito. E, nessa atividade, nós recebemos pessoas e concedemos a elas tratamentos sem qualquer custo. Nós somos dentistas, enfermeiros e equipes de apoio da Clínica Adventista de Kigali. Estamos aqui para servir a população local. Nós temos especialistas em oftalmologia, por exemplo, ginecologistas, pediatras, medicina interna, programa dental. As pessoas que vêm aqui estão sofrendo de uma série de doenças e nós as organizamos de acordo com os especialistas que há aqui. Todas as pessoas, todo mundo neste lugar precisa conhecer sobre o nosso Deus. Ele é muito fiel para nós, através do serviço que estamos dando, especialmente na área de odontologia. Estamos aqui para alcançar estas pessoas. Estamos às ordens delas para falar-lhes que há esperança além de suas necessidades. Por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, 20 de junho, a Igreja Adventista na Europa preparou um documentário especial que vocês vão ver agora. Muita atenção. I feel I make a difference. Eu sinto que faço a diferença. Este é o nome do documentário em homenagem aos mais de 19 milhões de refugiados que há no mundo. Apresentado por Victor Hubert e Corrado Cossi, o documentário mostra a realidade de quem deixa a pátria em busca de proteção. Como é o caso de Assad Youssef, que fugiu de um território mantido pelo Estado Islâmico no Iraque? Ele pergunta, se você tivesse visto 500 pessoas morrerem na sua frente, como se sentiria? Embora consiga expressar um leve e breve sorriso, o jovem de 14 anos contou que dorme apenas três ou quatro horas por noite e que sonha em encontrar-se novamente com a família que conseguiu chegar até a Alemanha. Neste documentário, você vai conhecer como é a vida, as perspectivas, frustrações e esperanças daqueles que vivem em Petra e Oinofta, dois campos de refugiados na Grécia. Vai saber também quem são as pessoas que colocam seu talento a serviço da necessidade do próximo. Porque eu sinto que pertenço a este lugar e que faço a diferença. Para ver tudo isso, não perca o Revista Novo Tempo da próxima semana. Isso é tudo por hoje. Voltamos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Até lá, se Deus quiser. André, Suzane. Muito obrigada, Pastor Williams. E até semana que vem. E agora nós vamos para um breve intervalo aqui no Revista Novo Tempo e voltamos já já. Continue com a gente.